Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda e ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! No Tag Games de volta! Então gurizada, dessa vez aí mais um vídeo de patch option file do PES 2017, dessa vez aí para o Xbox 360 aí que é a atualização daquele outro option file que eu tinha postado que quem fez foi a página EVPets. Vai estar na descrição aí o link da página no Facebook do EVPets, qualquer dúvida é só perguntar diretamente para eles, curtam a página lá que são parceiros aqui do canal, beleza? Então vamos para o tutorial de instalação e download, ou de download e instalação. Primeiramente vocês vão entrar no link que está na descrição aí, que é esse adf.ly barra uejlhj, beleza? Vocês vão clicar nesse link que está na descrição, vão esperar essa página carregar como vocês já conhecem, vão esperar os 5 segundos e clicar em fechar propaganda. Lembrando, se qualquer página aparecer antes disso aqui, vocês não entrem, não salvem nada antes de clicar em fechar propaganda. Se mudar a página aqui, for para uma página que vocês não conhecem, fechem e entrem no link de novo, até aparecer fechar propaganda e vocês clicar. Então cliquem no fechar propaganda, esperem carregar, vocês têm que estar nessa página, é nessa página que vocês vão fazer o download. Esperando 5 segundos aqui, cliquem em free download, a primeira vez, e cliquem a segunda para estar salvando. Então, vai carregar e vocês vão escolher. Tem que ser esse arquivo aqui, atualização 0.6 sem travamentos. Beleza, vocês vão clicar em salvar, no lugar que vocês quiserem. Depois de baixado, então, vocês vão clicar com o botão direito em cima desse arquivo, extrair para atualização 0.6 sem travamentos, e esperar e carregar aí para extrair os arquivos do seu Option File. Então, fazendo o passo a passo para instalar o Firefly, eu vou deixar aí na descrição o vídeo, onde vocês vão estar vendo o... como fazer o procedimento passo a passo, beleza? Porque é o mesmo procedimento que vocês fizeram no primeiro patch do Xbox 360, vai ser o mesmo procedimento que vocês vão estar fazendo nessa atualização que saiu do mesmo patch. Beleza, gurizada? Então, isso daí, vou deixar aí o vídeo do outro... do outro patch que foi lançado, para vocês aí estarem assistindo e sabendo o que fazer. Beleza? Vou deixar passando também para vocês, caso vocês queiram só ler, que vai estar passando na tela aí, o passo a passo, pelo site do EVPet. Vou deixar o site e a página deles aí na descrição, qualquer dúvida, é só curtir a página deles e perguntarem lá nos comentários, mensagem, etc. Então, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, se vocês ainda não estão inscritos ainda, se vocês vão estar sempre atualizando aqui, com patches, Option File, de tudo, qualquer tipo de console, plataforma e etc. PES 2017, FIFA 17, jogos de terror, jogos de zoeira, aqui é o canal. Tamo junto, forte abraço e falou! E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital, que vai estar na descrição, com ótimos preços, o PES 2017, vocês não adquiriram ainda, podem usar o cupom de desconto, que é no tag PES 2017, vai estar na descrição aí o cupom e também o link da loja. É só vocês aí passarem lá no site, colocar o cupom e comprar na pré-venda. E podem usar esse cupom também, qualquer outro jogo da loja.